A queda de um meteoro bola de fogo, como é conhecido pela intensidade do brilho, foi registrada pela estação de monitoramento de Monte Castelo, no norte catarinense, na madrugada desta quarta-feira. No momento, o céu estava encoberto durante a noite, mas se abriu momentos antes do evento. As imagens foram acompanhadas por volta da 0 hora e 47 minutos. De acordo com astrônomos, os meteoros bola de fogo, ou Fireball, apresentam magnitude superior a menos 4, o que significa que o brilho é considerado similar ao do planeta Vênus. Tchau! 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 Tchau!